Opa, e aí pessoal, seguinte, tem jogo novo na parada, lançou ontem o jogo Magica 2 e a nuvem já fez a parte dela de me mandar essa aqui maravilhosa Eu estou jogando e esse jogo é realmente bem divertido, ele pode virar uma série, se você apoiar, deixar bastante, ver o seu joinha, o seu favorito A gente pode trazer mais conteúdo de Magica 2, que é um baita de um jogo, quem sabe com convidados, ontem eu vi que o terror tem, o canedo tem, então tem uma galera pra gente jogar E hoje a gente vai começar aqui essa aventura, eu vou apresentar o jogo pra vocês, mostrar algumas coisas, pra quem não conhece, o que eu acho bem difícil Porque o Magica 1 foi um grande sucesso, mas Magica 2 está aí hoje e tá muito foda, eu já passei no tutorial e agora a gente vai conhecer um pouquinho mais do jogo no modo aventura, então vamos aí Bom beleza, chegamos aqui no vilarejo, tá rolando o festival da independência, cara, a bagaça aqui é que eu posso soltar magias, né, isso que é o legal do jogo, como assim? A gente tem algumas magias elementais, tipo, eu tenho raio e fogo, tá ligado? Então eu sumonei ali um raio e um fogo, e eu posso atirar o raio e o fogo juntos E tipo, dar mega, ah, dar dano na galera, gente, desculpa gente, desculpa, eu não sabia que eu podia bater em vocês não Que vida da puta, né? E a gente pode, por exemplo, posso invocar uma chama e colocar ela na minha espada, tá ligado? Então a minha espada tá de fogo agora, tá ligado? E tem alguns bagulhos tipo, raio da morte, ou raio da vida Ah é, eu tenho uma ideia, olha, como eu já fiz a cagada lá com aquelas pessoas, vamos fazer o seguinte, ó Ó, eu vou curar as pessoas Curei as pessoas! É muito da hora, mano, o que esse velho daqui tá falando? O VIVO PARA O LIANÇA! A gente vai então continuar dando um rolezinho aí, e vamos procurar aí o que a gente tem que fazer por aqui, mano Eu vou ter que achar a missão, olha, tem maguinhos aqui, bonitinhos, bonitinhos Tira o mago, tira o mago? Que decadência Olha o cavaleiro, EITA PORRA! O cavaleiro é de madeira, quando eu matei ele virou de verdade Eita, cuzão, rolou alguma coisa Ih, ó, tá rolando treta, tá rolando treta, é isso que eu queria, véi Então vamos, vai, vou dar raio e fogo neles Sai, filha da puta, respeita a pessoa ali Deixa eu dar o bloco aqui no caminho Demorou, já pegamos o primeiro ali, véi Não! Filha da puta! Filha da puta! Calma, moça, eu vou te curar, calma Eu preciso só pegar aqui, ó, o raio de vida Aí a bagaça é que eu posso acumular magia também, né? Então, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu posso dar vários desses assim, ó, e mandar um Aí eu posso mandar outro aqui, e curar a galera na região, né? Quanto mais eu acumulo, mais forte eu fico Ok, matamos o primeiro, simbora Ah, eu posso ativar a super velocidade, também, olha que louco É, ó, que da hora, véi, pelo amor de Deus Vai, pega, pega na porra Sai, sai, minha senhora, cuidado Eu sou filha da puta! Dá o raio da morte deles Calma, moça, calma, moça, eu vou te curar Não, eu dei o dedo, eu tô aqui Calma, eu curei, ó Olha, tem pessoas mortas ali, gente, que horror Calma, eu quero pegar... Ai, ai, eu acho que eu... Eu usei uma magia que não podia Tá, espada... Nossa senhora! Eu usei algum... Ah, eu tava molhado Eu usei a magia de água, tava molhado Aí eu usei o raio, aí eu me fudi Tá, agora vamos reviver pessoas Como é que revive? Ah, tá, eu posso... Eu preciso fazer a minha maguinha ali sempre Eu queria reviver essas pessoas, gente, não dá? Não dá, amigo Desculpa, eu tentei Morreu inocente Vamos curar a galera aqui Essa aqui, por exemplo, eu causei dano, mano Cara, esse jogo, o mais legal dele é o multiplayer, tá, pessoal? Juntar com até quatro amigos E, mano, é um jogo muito bom, velho Caralho, é muito divertido esse bagulho LB mais alguma coisa, eu faço alguma coisa Ok, foda-se Vamos lá Então, é um jogo... Eita, caralho Olha o cara sugando o sangue das pessoas Mano, esse cara me treinou Eita, porra Esse cara me treinou, velho Que loucura Ó, um ataque de goblins Como inoportuno Cadê? Sumiu Beleza, vambora Eita, tem várias pessoas mortas, gente Que merda Tá, vamos fazer o seguinte, ó Aqui você vai ser na base do lança-chamas Olha, os dois em cima da mesa Ok Peguei aqui Agora vai, vai, vai Espadinha irada E super velocidade Eu quero super velocidade Nossa, eu só arranco o... Exploda os goblins, velho Duas espadadas Ai, ai, eu tô... Eu tô fudindo, eu tô fudindo, eu tô fudindo Não, não é isso que eu quero... Ai, RB RB, RB, RB Calma, eu preciso me curar Ok Ok, ok Vamos lá, espadada Espadada no lobby Caralho, mano Os da flash são bem difíceis mesmo de pegar Aqui, ó Ai, deu o ataque errado, mano Cacete Cura Ok Vamos lá, deixa esse aí se preparar Ah, já sei Espada de pedra Puta, não deu certo o meu ataque da espada de pedra Mas peguei na cacetada aqui Ok Boa Então eu vou fazer pedra e fogo na minha espada agora Que vai dar pra isso aqui, ó Mas foi uma bosta Então lança chamas neles Lança chamas, cara Isso é muito legal, velho A gente tem que, obviamente, aprender um pouquinho mais do jogo, né Ó, aqui tem um negocinho desse aqui Eu tô ligado que eu posso fazer o esquema de lançar raio nele Vamos ver o que acontece Caralho Eu achei uma arma Você sente uma tontura, mas não liga Enorme bônus de fentes de escuro Acelera muito a retomada de concentração Caralho, que foda, velho Eu ganhei um cajado novo, bora Não vai, eu nem vi o que a mina falou ali Mas foda-se O importante é só Descolar o meu cajado, muito louco Opa Aqui me equipei Nossa, que foda Mano, eu já tô explodindo os goblins Caralho O bagulho é muito louco, parça Danse, danse, porquinho Danse, danse, danse Não, por favor É impossível vencer o meu desafio super divertido de proteção Estou indo para a morte Calma, sai, sai daqui, filha da puta Deixa o cara, deixa o cara em paz Tá, o cara já foi e já morreu pelo jeito, né Proteção de absorção Tá, então eu conjuro U B E esse aqui, ó Ai, ai, caralho, não Bagulho errado Peraí Esse, esse, ok E várias vezes esse aqui Aí eu aperto o RB Eita, porra, cuzão Caralho, eu tô absorvendo dano Entendi, entendi O raio da morte Ah, então eu posso absorver, será que qualquer coisa, olha Eu posso, por exemplo, fazer escudo E raio Vamos ver Aí agora todo dano de raio vai recuperar a minha vida Olha que foda Beleza Aqui eu preciso derrubar esse negócio Deixa eu ver se talvez com um empurrão aqui Não, não é com empurrão, não Eu preciso, então, fazer esse aqui Esse tiro de pedra é muito bom Muito foda também Se liga, ó É que eu tenho que preparar bem antes, mano Mas se liga, se liga o naipe da porrada Vamos já preparado aqui, ó Olha, mano Eu vou soltar uma pedrada agora, viado Ih, sumiu Bosta, me fudi Não tinha inimigo Que burro Pessoal, pois é É aqui que vamos terminar no Magica 2 Como eu falei Se você quiser comprar o link da nuvem Está aí no topo da descrição Um preço bem bacana pra vocês Um jogo muito legal Nuvem, muito obrigado por terem me mandado Mais esse joguinho Incrível E se você gostou Se você quiser, série Desce o dedo nesse like aí Que dá pra trazer muito mais conteúdo de mágica Beleza Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui Um abraço do Patófio Até a próxima E valeu